Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês os 5 melhores addons do MCPE parte 2 Isso mesmo galera, eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de 5 melhores addons, na minha opinião pra vocês Então ó, clica agora no like, sério, vocês esquecem, então clica no gostei porque é muito importante, ajuda demais E se inscreva no canal se ainda não forem inscritos, né? Bom, já tinha trazido pra vocês a parte 1, só que já tem bastante tempo, né? E eu também curti pra caramba, vocês curtiram demais também o vídeo, por isso resolvi trazer pra vocês a parte 2 Mas agora então vamos para os 5 melhores addons Bom, então tá, agora eu vou começar a mostrar pra vocês os addons Começando então com o addon da moto Eu só queria deixar um aviso também que eu não tô fazendo do melhor pro pior, nem do pior pro melhor, tá pessoal? Na minha opinião, todos são legais Então ó, aqui no addon da moto aqui você vai ter duas escolhas de moto Que é a moto branca e também a moto preta e outras cores que vocês podem escolher Tipo verde, amarelo e tal E ainda mais, você vai ter aqui ó, essa armadura muito show de bola Que você vai tá equipado pra andar de moto Olha, tem capacete ali, tem muita coisa pra você se proteger Mas agora eu coloquei aqui a moto pra vocês e ó, caraca velho Essa moto branca é muito fera, dá uma olhada como que ela é realista Galera, olha a roda dela, sério Muito show de bola e pra vocês poderem andar nela Vocês vão pegar e mirar e apertar em drive Que nem eu apertei aqui agora E se eu apertar na chave, vocês vão ver o que vai acontecer Então ó, apertei na chave e agora eu tô andando de boa aqui na moto Se eu segurar aqui a chave, eu vou andar mais rápido ainda Olha isso velho, eu vou atropelar essa vaca Nossa, pera aí, eu vou tentar atropelar aquela ovelha Cadê, cadê a ovelha que tava aqui? Olha lá, tá vendo a ovelha? Vou tentar atropelar ela Vamos lá, vamos lá Boa, e olha lá, é muito show de bola, velho E a mesma coisa com a moto preta Fica muito legal ainda você andando de armadura aqui na moto, né Totalmente protegido Mas agora, vamos pro segundo addon E o segundo addon que eu trago pra vocês, pessoal É o addon dos minions Na moral, esse aqui é o addon mais completo de todos Porque além de você ter minions no seu jogo e também ter os evil minions Você também pode fazer eles trabalharem pra vocês Isso mesmo, então você vai conseguir ter vários itens utilizando os minions, né Mas tá, agora eu vou mostrar pra vocês Bom, pegando esse pau deles e colocando eles aqui no chão Olha isso que bacana, velho Vai nascer um minion normalzinho aqui A textura dele ficou muito show de bola Olha isso, ele realmente é um minion E se eu pegar a banana eu vou poder domesticar eles Então ó, aqui tem dois minions Então eu posso chegar e domesticar os dois Então ó, domestiquei esse e também domestiquei Pera aí, ainda não domestiquei esse aqui, vamos lá Boa, e domestiquei agora os dois E depois disso eles vão ficar te seguindo e tudo mais E vocês podem deixar eles parados Então ó, vou deixar aqui os dois sentarem Então ó, pera aí, para de mexer, minhão Ó, esse aqui vai ficar parado E esse aqui você vai me seguir Quer ver, pessoal? Então ó, vamos sair de perto E agora aquele ali vai começar a me seguir Então ó lá, ele tá me seguindo De boa, pessoal Ó lá, ele acabou de chegar aqui Mas se eu apertar aqui ó Em sentar, ele não me segue mais Tá, mas agora vamos para a parte de trabalhar, né? Se eu entregar aqui uma espada para ele Ou uma pá, ou uma picareta, ou um machado Ou mesmo uma enxada Ele vai conseguir os itens relacionados com a ferramenta Então se eu mandar uma espada, ele vai pegar a carne Se eu mandar pá, ele vai pegar a terra Se eu mandar picareta, ele vai pegar minérios Se eu mandar uma enxada, ele vai pegar madeira E se eu mandar uma enxada, ele vai trazer sementes Então ó, vou pegar aqui e dar uma pá para esse minion Vamos lá, deu uma... Pera aí, eu fiz errado Tem que apertar ali ó Go, digna, ele vai começar a ir atrás E depois ele vai desaparecer E aparecer com os itens Bom, então eu tô esperando aqui o minion, né? Que eu já mandei ir atrás de vacas e tudo mais Porque eu dei uma espada Então eu vou esperar ele aparecer Enquanto eu mostro o evil minion Esse evil minion, é sério Ele é muito chato, velho, ele mata todos os mobs que aparecem pela frente Sério, se tivesse lá um villager aqui Ele vai atacar o villager Porque ele ataca todos os mobs Até ele mesmo, eu acho que ele se ataca, né? E também a mesma coisa com os minions Só que os minions brigam com ele E é isso mesmo, galera Agora eu só vou esperar o meu minion voltar Para eu mostrar para vocês Aí galera, um minion finalmente voltou, sério Eles demoraram demais Então ó, vou apertar para ver o que ele conseguiu Eu mandei vários, então não sei o que se trouxe Mas ó, ele trouxe, deixa eu ver Carne de ovelha, carne de vaca Lã, couro e também pena de galinha Galera, então ele conseguiu muitos itens relacionados com a espada, né? Que eu entreguei para ele uma espada Por isso ele trouxe esses itens para a gente Então sério, é muito show de bola E tem como você transformar eles em escravos para você Tá, e o terceiro addon que eu trago para vocês Vai adicionar móveis no seu Minecraft Isso mesmo, então ó Vocês pegando esse item que está na minha mão aqui Que parece um martelo e tudo mais E colocando ele no chão Olha o que vai acontecer Realmente vai aparecer um martelo e meio que uma pedra, né? E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os itens e colocar nesse martelo Como mesmo esse computador Então ó, se eu chegar e mirar no martelo E apertar em update Olha o que acontece Vai estar virando um computador, galera E aqui tem um PC E eu posso fazer trocas Olha lá, em cima ainda aparece Mine B E olha isso, velho Muito show de bola Tem como eu trocar muita, mas muita coisa Com esse PC Até peitoral de Dima Aqui, olha isso Sério, muito show de bola, né? E também temos outras coisas aqui Que eu vou mostrar para vocês Mas vocês precisam desse martelo Para fazer elas, né? Para utilizar elas Então ó, vamos agora para a geladeira Se eu apertar em update Aqui vai estar aparecendo uma geladeira Olha isso, sério Muito show de bola Aqui tem o fogão também Olha isso, galera Muito bacana O fogão também funciona, né? Isso que é bastante legal Temos aqui uma mesa normal Então ó, beleza E eu vou colocar mais mesas aqui para vocês Na verdade é banco, né? Eu estou falando que isso aqui é mesa Meu Deus Isso aqui é mesa E esses aqui são bancos Então ó, agora vamos colocar Agora sim Mais uma mesa Isso aqui é o que? Esse aqui eu não vi, galera Ah, é mais um banquinho Ô louco Esse banquinho é vermelho E ó, tem como até sentar Em cima do banco Olha isso aqui, galera Muito show de bola, né? O terceiro addon Mas agora Vamos para o quarto E o quarto addon, pessoal É um addon Inspirado no mod de pc Isso mesmo, galera O addon do pc agora no pocket, né? Só utilizando addon, galera E sério Tipo, não está 100% igual de pc Só que começou um addon Achei muito bacana E resolvi trazer para vocês Então ó, agora eu vou mostrar Os endermans que esse addon adiciona Começando então com esse enderman aqui Ó, muito show de bola Que é o enderman pequenininho E cada enderman que você spawna Pode estar saindo com um olho diferente Aquele saiu com um olho marrom Mas esse pode sair, ó Com um olho roxo Deixa eu ver Esse aqui saiu outro com marrom Deixa eu ver Esse aqui com um olho azul Sério, muito show de bola Esse aqui outro com roxo Esse roxo também Esse olho vermelho, olha isso Muito da hora, sério Esse aqui está com um olho roxo também Nossa, está spawnando muito roxo, velho Tá complicado sair outro Olha, esse aqui tem um olho branco E muitos outros que vocês podem encontrar aqui, né? Que nem o azul aqui que eu já mostrei pra vocês Bom, o próximo enderman é um bem bacana, né? O que segura uma espada nas costas Só que ele ataca esses endermans pequenos Eu não sei porquê Mas ele ataca, velho Olha isso, velho Muito bacana O próximo enderman que eu vou mostrar também É um que tem um problema aqui nas costas, velho Na moral Olha isso Ele tem um problema também na perna Olha o jeito que esse enderman anda, né? E o último que eu vou mostrar pra vocês, pessoal É um que tem capa Que, sério É muito show de bola O problema é que ele sumiu, né? Quando eu coloquei Mas é esse enderman aqui, pessoal Olha, ele tem uma capa, né? Ele também fica andando com a perna desse jeito Só que, sério Ele é muito bacana E ele é do tamanho de um enderman normal Isso que é bastante legal E temos até um item a mais Que é esse cajado Que se você comer ele Você vai ser teletransportado Pra algum lugar próximo de você Então, ó Acabei de me teletransportar pra cá E é bom pra fugir de mobs Isso aqui Mas agora Vamos pro quinto e último addon E o quinto e último addon Que eu vou mostrar pra vocês, pessoal É um relacionado Com a redstone Isso mesmo Novos mobs Feitos de redstone Então agora eu vou mostrar pra vocês, né? Bom Começando com esse aqui Que parece um editor modificado Olha isso que bacana Ele tem um bloco de redstone atrás Muito show de bola E ele ataca mobs, né? Eu vou mostrar bem rápido Pra vocês verem todos Bom O próximo que eu vou mostrar agora pra vocês É um que segura uma arma Olha isso aqui, velho Ele parece ser um ET Que segura uma arma Só que ele é feito também aqui, ó De bloco de redstone Vocês podem perceber pelo olho E também pela perna O próximo que eu vou mostrar pra vocês É um baú aqui também Com um funil atrás E também aqui embaixo Tem um bloco de redstone E você pode guardar os seus itens, né? O próximo É aquele mesmo laço Aqui versão amarela Olha isso, velho Muito legal E a arma É o mais legal Olha essa arma, velho Sério Muito bacana Também temos aqui, ó É... O homem redstone TNT Olha isso, galera Muito show de bola É um robô de TNT E eu posso colocar, sei lá Algum mob pra ele atacar Então, ó Vamos pegar aqui Deixa eu pensar Eu não sei que mob É um zumbi Vamos colocar um zumbi E será que ele ataca? Velho Ele não tá atacando zumbi Eu não sei porquê Mas ele arremessa TNT, tá, pessoal? Aqui também temos Uma mochila jato Que vocês podem subir E segurar uma redstone Que vocês vão andar com ela Olha isso Ela é um pouquinho lerda Só que tem como vocês andarem Também temos Uma moto Que vocês vão andar Utilizando redstone Olha isso, galera Sério Muito legal E por último Temos aquele ET lá Versão amarelo E também voar Na verdade Pera aí Galera Parece um homem de ferro Sério Isso aqui é um homem de ferro Na boa Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver a cara Olha Fala a verdade Parece muito um homem de ferro Não, parece um pouco Pela verdade Mas olha isso, velho Sério Muito bacana Olha o que os addons Podem fazer No Minecraft PC Isso aqui, galera É só um addon Não tem mod Não tem nada, velho Muito show de bola, né? Mas, bom, pessoal Esses aqui foram Os 5 melhores addons Parte 2, né? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtirem Demais esse vídeo Eu posso trazer Outro vídeo com parte 3 Então também comentem Os addons que vocês acham Bem legais Aqui nos comentários, né? Eu posso pegar E trazer Uma parte 3 Só que pra isso Você tem que deixar o seu like Então, se você gostou Deixe o seu like embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva no canal Se ainda não forem inscritos E até mais Peace 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 E até mais